Um homem se aventura numa longa caminhada Do alto do sertão pernambucano até o mar Tentando fugir da sina de gente sofrida De vida difícil e morte fácil Quer nesta terra gorda, quer na serra de Caliça A vida arde sempre com a mesma chama mortiça Esta cobra que estás com a nossa medida É a cota menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem lado, nem fundo É a parte que te cabe nesse lado que vive Ela, a vida, respondeu com sua presença viva E não há melhor resposta que o espetáculo da vida Mesmo quando é a explosão de uma vida severina Meu nome é Severino, que em vossa presença emigra Desde que estou retirando, só morte vejo ativa E o pouco que não foi morte Foi de vida severina Obra de um arquiteto das palavras Imortal da Academia Brasileira de Letras Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta No Alto de Natal Pernambucano De João Cabral de Mero Neto Na biblioteca da sua escola Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta Morte e Vida атrapata Morte e Vida de Forever Morte e Vida hay Agora